A cidade de Caxias vai realizar 1.200 cirurgias eletivas em um mutirão que vai atender pacientes que aguardam na fila por um procedimento. A reivindicação dos parlamentares foi feita diretamente ao deputado Leonardo Sá, que articulou a liberação de uma emenda junto ao Ministério da Saúde destinada à ampliação do programa Mais Cirurgias, lançado pelo governo do estado em janeiro. Nesse momento a gente sabe que muitas pessoas esperam nas filas para que possam realizar essas cirurgias. E a demanda sendo muito grande, então vai ser realizado esses mutirões, a exemplo de outros mutirões que já aconteceram no estado. A partir de março, eu quase tenho certeza que a gente resolveu nessa parte burocrática, a partir de março estaremos realizando essas cirurgias que vão ajudar a população de Caxias. O mutirão vai realizar ainda 3 mil ressonâncias magnéticas, exames que também contam com uma grande demanda. A estrutura do hospital regional e a referência no atendimento disponibilizado na cidade, reforça o protagonismo de Caxias quando o assunto é saúde. Na verdade, nós temos lá o hospital regional, que nós temos uma demanda grande, uma procura grande, porque nós atendemos uma grande maioria daquelas cidades circunvizinhas. E as carências, as necessidades e as urgências, toda hora aparecem. A inclusão da cidade no programa encheu de esperança os pacientes que aguardam ansiosos por uma cirurgia. Todos eles já estão com relação aqui no hospital. Lógico, se aparecer mais pacientes, novos pacientes, nós colocaremos na relação, na lista de esperas. Nós, a pretensão é fazer todos os pacientes que já estão na nossa lista de espera e contemplar os pacientes novos. E a gente que está doente quando vê os outros, a gente imagina que é bom que ele aconteça com eles também. Quem sabe agora, depois da cirurgia, ser recuperado de novo. Vou trabalhar de novo. Está com vontade de trabalhar de novo? É, estou doido para trabalhar.